João, vamos agora a passos com o Alex Cavalcante? Vamos lá. Oi Alex, boa tarde. Boa tarde Edgar, Rodrigues, boa tarde João Vitor, boa tarde a todos os ouvintes da Onda Oeste, mais uma vez, um prazer imenso poder falar com todos vocês em multiplataformas, né? E tem muitas notícias sim, de passos. Aproveitar que vocês estavam falando do Hospital Regional do Câncer, nosso grande amigo trabalhando aí, fazendo seu trabalho, o Rodrigo César, grande voluntarioso, conheço ele, sei da idoneidade dele do trabalho, que realmente é fantástico o Hospital do Câncer, né? Petscan, que só tem 100 aparelhos no Brasil, ele diagnóstica cerca de 11 tipos de câncer, e somente mulheres grávidas não podem fazer o exame, exceto com autorização médica. Enfim, notícias boas para a região. E olha só, por falar em saúde, recebendo em primeira mão aqui, até acabei de receber a foto, através do Frank Almada, chefe de gabinete do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, amanhã o secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacharet, estará em Piuí, na Santa Casa, junto com o diretor Wilson Goulart, estou falando com ele aqui às duas horas da tarde, para anunciar, né? Em primeira mão, a reativação dos leitos de UTI da Santa Casa de Piuí. E também, de acordo com a nossa fonte, o secretário de Estado de Segurança Pública, o secretário de Estado de Saúde, aliás, Fábio Bacharet, também estará na Santa Casa de Passo, ou seja, a Secretaria de Saúde amanhã, a Onda Oeste, em primeira mão, anunciando que estará em Piuí, em Passo, cumprindo a agenda e trazendo boas notícias para a região. E nós vamos agora, mudando o assunto, virando aqui o lado A para o lado B, a gente vai falar de política em Brasília. E quem está com a gente, ouviu, se já puder o Daniel colocar ele na tela, para a gente poder falar com ele, é o Elton Bueno. O Elton Bueno é jornalista, foi apresentador de um jornal regional, está em Brasília hoje, está acompanhando tudo o que acontece, as principais notícias. Hoje, Brasília está movimentada com a questão das fake news, né, Elton? E também, movimentada com a questão da prisão dos celulares, da Michelle, do Bolsonaro, e acabei de receber em primeira mão também, através de assessoria de um deputado, abre aspas, Dino afirma que poderá regular plataformas digitais através de decretos ou decisões judiciais, caso o PL 2630 não seja aprovado. Elton Bueno, boa tarde para você, obrigado por atender nós aqui da Onda Oeste. E conta para a gente, para o Edgar, para o João Vitor e para os nossos telespectadores, qual é a realidade de Brasília hoje. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Alex, boa tarde. Boa tarde, nosso amigo Edgar, João Vitor, é todo o pessoal da Onda Oeste aí, né, que estão nos assistindo, é uma potência aí de notícias. Realmente, Alex, aqui hoje na cidade de Brasília, nessa quarta-feira, no dia 3 de maio, né, realmente amanheceu tumultuado aqui em Brasília, né. Como vocês sabem, aconteceu a operação que tem como nome Vemire, né, essa operação que aconteceu a partir das 7 da manhã, aonde que a Polícia Federal fez buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né. E, como vocês sabem, o Mauro Cid, ele foi conduzido, ele e mais 5 pessoas, para poder aí prestar esclarecimento sobre essa situação, essa fraude do cartão de vacina. Isso que é muito sério, né, pelas segundas informações que nós apuramos aqui. Isso aconteceu no finalzinho de dezembro, para que o presidente, juntamente com sua delegação, fosse aos Estados Unidos, né. E depois ele inseriu esses dados, né, no Conecta SUS, e depois retirou novamente. Então, realmente foi comprovado essa infração que foi feita, e agora a gente espera que sejam apurados esses fatos. Realmente, o clima por aqui está muito tenso. Como vocês sabem, Alex, ontem foi retirado de pauta, né, o PL das fake news, né, estava totalmente voltado para o PL das fake news. Todo mundo estava falando só a questão desse 26, 30, desse PL. E o presidente da Câmara achou melhor ontem à noite, né, a sessão se estendeu até altas horas à noite. Ele retirou esse PL de votação para ter um estudo maior. Só que hoje, devido a essa operação da Polícia Federal, já não se fala mais no PL das fake news. Hoje, situação e oposição do governo estão se reunindo, porque isso trouxe um problema muito grande político, né. Para a oposição, isso foi um fracasso. E para a situação, eles estão comemorando essa situação aqui. Então, hoje mudou totalmente o foco aqui na cidade de Brasília. Já se fala, Alex, até em CPI, né, estão avaliando até uma questão da CPI aqui. Eles estão vendo se é viável ou não. Porque o governo precisa agora passar esse projeto, né, que o Fernando Haddad mandou lá para o Congresso, essa questão da reforma fiscal. Então, eles estão avaliando, né, estão se falando em CPI e totalmente voltado agora para essa operação que aconteceu hoje, né, que está acontecendo, né, esses 16 mandatos de buscas e apreensões aqui na cidade de Brasília e no Rio de Janeiro e em alguns outros lugares do Brasil. Ô, Elton, você está em Brasília desde segunda-feira. Nós nos falamos na segunda. Você disse que iria acompanhar toda essa tramitação. no seu ponto de vista, de que forma que isso pode atrapalhar, se é que atrapalha ou pode trazer algum benefício para o país? Qual que é a sua visão, enquanto comunicador, enquanto jornalista, presente na política, jornalista político até, em relação ao futuro do país, em relação a essa busca e apreensão da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair M. Cis Bolsonaro? Alex, o que eu vejo é que o Bolsonaro, nessa volta ao Brasil, né, ele se tornou um líder da oposição, né, se tornou um líder, estava atendendo no gabinete do seu partido aqui em Brasília, só que quando acontece uma situação dessa, muda totalmente o foco, né, agora ele tem que totalmente se defender, inclusive ele ia estar hoje às 10 horas na sede da Polícia Federal para poder depor e falar sobre o caso, só que a defesa dele alegou que ele não estaria pronto para estar indo lá, né, e vão marcar uma nova data para ele estar depondo. Isso altera muitas coisas na política nacional, né, porque a oposição que era até então liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, agora está totalmente se defendendo de uma acusação grave, né, que fala dessa fraude do cartão de vacina. E uma pessoa que é totalmente ligada ao presidente, ao ex-presidente, né, que é o Mauro Cid, acompanhou ele em várias viagens, né, estava presente em várias ocasiões junto com ele e vieram constatar essa fraude que aconteceu no final de dezembro. Então está muito tumultuado aqui, ainda é cedo para a gente ter um diagnóstico, mas eu vou estar o dia todo aqui e eu posso estar te passando mais informações durante o dia, o que vai estar acontecendo. Estarei indo agora no Congresso, né, ter uma reunião no Congresso e vou estar munindo vocês de mais informação no decorrer do dia. Ok, Elton, agradeço. A Ondoeste, nossa equipe de jornalismo, se o Edgar quiser fazer alguma pergunta, se o Victor quiser fazer alguma pergunta para você, acho que é um momento muito oportuno. Alguém? Elton, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ontem, né, teve uma manifestação aí, colocaram, vários pais colocaram em mochilas em frente ao Congresso aí, manifestando, querendo aí, a aprovação do PL das fake news. Como que está a movimentação aí? Totalmente parado agora. Após essa operação da Polícia Federal, né, que muitos falaram que essa operação foi montada de última hora para poder até tirar um pouco do brilho do PL das fake news, mas eu não acredito, porque uma operação dessa, gente, leva tempo, leva tempo para poder você montar, né, para você fazer uma estratégia, você precisa de autorização jurídica para você entrar numa casa, tem vários mandatos de busca e apreensão. Então, isso não aconteceu para tirar o, para tirar, vamos dizer assim, o brilho dessa fake news, do projeto da fake news que é o 2630. Mas hoje não se fala mais nisso. O que eu vejo aqui hoje é oposição se reunida e situação se reunida. Estão avaliando o prejuízo que isso trouxe para o país e avaliando também o prejuízo, que é lógico que é a oposição que aconteceu, que levou o maior prejuízo aqui na cidade de Brasília e em todo o território brasileiro. Ok, Elton, muito obrigado pela sua participação, por trazer essas informações aqui para o nosso jornalismo e sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns, Alex. Parabéns, Edgar. Parabéns pela grande potência que a Onda Oeste aí. Uma boa tarde para você e a gente continua aqui aguardando mais informações que você conseguir apurar e poder passar para as pessoas que acompanham a Onda Oeste. Será um grande prazer a gente poder divulgar em primeira mão a notícia como ela deve ser, sempre com responsabilidade. Boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço. Forte abraço. Tá, então você acompanhou a entrevista com o Carlton Bueno, direto de Brasília. A gente continua com as nossas pautas primordiais aqui da região. A gente falou dessa questão de Brasília, né? E agora nós vamos falar... Alex, só antes, só trazer aqui uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que não existe adulteração, abre aspas, não existe adulteração da minha parte. Eu não tomei vacina, diz Bolsonaro após a operação da PF. Nós temos um recorte aqui, um vídeo dele dando essa declaração, um vídeo da CNN. Vamos ouvir. Objetivo da busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cartão de vacina. O que eu tenho a dizer a vocês? Eu não tomei a vacina. É uma atenção pessoal minha. Depois de ler a bula da Pfizer, ele não tomou a vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen. E a outra minha filha, que eu respondo para a Laura, que atualmente tem 12 anos, não tomou a vacina também. Tem lá o do México, o Cante é isso. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão com esse motivo. Então, em momento nenhum, eu falei que tomei a vacina e não tomei. Então, realmente eu fico surpreso com a busca e apreensão. Acho que todo mundo é igual, todo mundo é cidadão, é igual. Fazer uma busca e apreensão na casa do ex-presidente para criar um fato, eu fico... E essa... Tá, mas eles falam que houve uma adulteração no cartão de vacina para o senhor entrar nos Estados Unidos. Nunca me foi pedido cartão de vacina, no lugar... Então o senhor não adulterou o cartão? Não existe adulteração da minha parte, não existe. Nós não tivemos acesso ainda ao inquérito, mas o que foi noticiado por vocês é que se trata de uma questão de cartão de vacina. Como o presidente já explicou a situação dele, nós não temos maiores informações do porquê fizeram essa busca e apreensão aqui, esse ato que eu considero arbitrário, precipitado, e após termos acesso ao inquérito, nós daremos outras declarações, tá bom? Bem, uma declaração feita pelo ex-presidente hoje pela manhã, quando ele estava saindo da sua residência, ele, por último, falou agora o advogado que defende ele. Vamos aguardar aí os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal. Alex, com você.